Música Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, telespectadores da TV Assembleia Senhor Presidente, a força do exemplo, ela é necessária na vida privada e em especial necessária na vida pública O governo do estado do Amazonas é credor de impostos cobrados de todos nós, cidadãos e cidadãs amazonenses Quantos cidadãos amazonenses não estão sendo executados, deputados Ricardo, escritos na dívida ativa Quantas empresas amazonenses não estão impedidas de contratar por conta de débitos fiscais com o governo do estado do Amazonas No entanto, esse estado, deputado Zé Ricardo, que é um excelente cobrador, é um péssimo exemplo de pagador O governo do estado do Amazonas A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Criou um novo mecanismo de consulta no seu site Que chama lista de devedores E o maior devedores E o maior devedor da União No estado do Amazonas Não é nenhuma empresa privada Não é nenhuma ONG Não é nenhuma pessoa física O maior devedor O pior pagador De dívidas com a União Do estado do Amazonas É o governo do estado do Amazonas Está aqui a tela Em tempo real Isso é o site da Procuradoria da Fazenda Nacional Que você enxerga agora na sua tela O governo do estado do Amazonas Deve 72 milhões de reais 250 mil reais, deputado Zé Ricardo Já escrito na dívida ativa Agora deputado Zé Ricardo O senhor sabe o que compõe A maior parte dessa dívida Previdência social O governo do estado do Amazonas Não paga a previdência social Dos seus servidores 72 milhões de reais de dívida Se nós somarmos a Secretaria de Estado de Educação Que é separada nesse item Que também deve E você pode olhar também na tela 4 milhões e 82 mil reais O estado do Amazonas tem Não é dívida questionável Tem Na dívida ativa da União 74 76 milhões de reais Quase 77 milhões de reais De dívida escrita na dívida ativa da União Um estado que arrecada 12 bilhões de reais esse ano E a previsão de mais de 13 bilhões de reais No ano que vem Tem uma dívida de 76 milhões de reais Inscritas na dívida ativa da União Isso é a desmoralização do poder público Isso é a desmoralização do estado cobrador Como é que um estado Que tem 76 milhões de reais inscrito Na dívida da União Vai ter moral Para escrever uma empresa Na dívida pública do estado Isso é uma brincadeira Isso é uma irresponsabilidade Com os interesses do povo do estado do Amazonas O governo do estado do Amazonas Deve explicações Como que Arrecada tanto E não cumpre os seus compromissos Não paga as suas dívidas O estado precisa Apresentar justificativas Ao povo do estado do Amazonas Mas o que é mais grave Deputado Marco Rota O que é mais grave Eu sinto-me De certa forma Constrangido Em travar esse debate Aqui na Assembleia Legislativa Sabe por que, deputado Marco Rota? Porque a Assembleia Legislativa Que segundo um jornal de ontem Vai gastar Até o final do ano Vai entregar um pacote de obras Até o final do ano De 20 milhões de reais Deputado Zé Ricardo Tem 2 milhões e 700 mil reais De dívida escrita na dívida ativa da União Esta Assembleia Legislativa 2 milhões e 700 mil reais Está aqui no site Eu não estou inventando Isso é em tempo real É o site online aberto 2 milhões e 700 mil reais Dinheiro para pagar não falta Dinheiro para pagar não falta E mais O que é dívida com a Previdência Pode ser parcelado em até 120 vezes Portanto É importante que fique claro Que provavelmente Nenhuma das dívidas Que compõe esses 2 milhões e 700 mil reais Foram contraídas na atual administração da Assembleia É importante que isso seja dito Porque não daria tempo De todo o processo administrativo Até que se chegue a dívida ativa Portanto São dívidas herdadas de administrações anteriores Mas que Precisam ser enfrentadas Por quem quer que esteja à frente Da mesa diretora da Assembleia Legislativa Não pode a Assembleia Legislativa Deputado Sinésio Ter 2 milhões e 700 mil reais De dívida Escrita na dívida ativa da União A Assembleia Legislativa Não tem o direito De dever Previdência de Servidor O governo do estado do Amazonas Não tem o direito De dever Previdência de Servidor Isso é a desmoralização do poder público Aí uma empresa vai tentar Contratar com o governo do estado E não pode contratar Porque está negativada Não tem a certidão previdenciária Mas o estado Deve 76 milhões de reais Escritos na dívida da União Mas a Assembleia Deve 2 milhões e 700 mil reais Escritos na dívida ativa da União Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada O órgão responsável Por arrecadar Por cobrar imposto Por fiscalizar Esses órgãos Não podem Deputado Vicente Ter o carimbo De maus pagadores Infelizmente O governo do estado do Amazonas E a Assembleia Legislativa do estado do Amazonas Hoje tem esse carimbo Porque um tem 76 milhões de reais Escritos na dívida ativa da União Que é o governo do estado do Amazonas 72 milhões do governo Mais 4 milhões da Seduc E a Assembleia tem 2 milhões e 700 mil Repito Não há de se imputar A responsabilidade disso Sobre a atual administração da Assembleia Mas nós precisamos Deputado Marco Rota Firmar o compromisso De que vamos levantar esse débito Negociar A negociação do que for débito previdenciário Pode ser feito a qualquer tempo Vossa Excelência Deputado Chico Preto Bem sabe disso Porque fez essa negociação Quando era presidente da Câmara Municipal de Manaus O parcelamento é em 120 meses A Assembleia tem capacidade de pagamento O que não pode é a Assembleia E nem o governo do estado Ter uma inscrição na dívida ativa da União E não correr para regularizar essa situação Porque isso desmoraliza O órgão arrecadador E o órgão fiscalizador Da estrutura do estado no Amazonas Muito obrigado senhor presidente